Se por acaso conhece essa técnica aqui, ó, eu não tô abraçando o casaco, tô botando a manga dele pra dentro. Quando a gente tem uma porta de correr, ou mesmo uma porta de fechar, e que tem um cabideiro cheio de casacos, geralmente essa porta tende a esbarrar nas mangas, né? E muitas vezes fica até difícil de fechar, se for uma porta daquela assim que abre e fecha, pior ainda, né? Ela nem fecha, fica meio aberta e tal, por causa do volume das mangas. A gente acaba com isso colocando as mangas mais volumosas pra dentro, ó. E aí, tá vendo? Fica tudo assim mais retinho, a porta vai fechar super bem, se for uma porta assim também, não vai ter problema nenhum e não estraga o casaco, viu? Essa é uma dica incrível e que se você pretende ser personal organizer, você tem que ficar atenta aos detalhes. Isso pode parecer uma bobeira, mas faz muita diferença na tua organização. E aí, tá vendo?